Ilusão do estrangeiro Recusando dinheiro Ele traz sofrimento e desespero Ilusão do estrangeiro Recusando dinheiro Ele traz sofrimento e desespero Herança Inconsciente Herdade do selado Na minha mente incutiva Me congê Sou mago e dor Sem presença De minha flor Herança Inconsciente Herdade do selado Muita cheia o solare Disse carinho Nhor descuajo Nho escuta Nho de xampai Panha terra Sonha terra Sonha terra Nho de xampai Panha terra Sonha terra Que está sepultando Que está sepultando Minha imigrante Minha imigrante Nestrangeiro Minha casa Residinte Minha apenas Un cosmopolita Consolado Para o Instituto de Poeta 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 Para o Instituto de Poeta